Um Flamengo desfalcado, ainda sem o Gamarra, Denilson e Edilson. Enfrenta o também desfalcado São Paulo, que tem quatro jogadores na seleção olímpica brasileira. É a chance para jovens talentosos como Adriano, de apenas 18 anos. Ele dá trabalho à defesa do São Paulo. E abre o placar com oportunismo. Não satisfeito, o atacante usa a cabeça para fazer 2 a 0. Tudo isso em apenas 20 minutos de jogo. Só que a noite de Adriano é estragada pelos também jovens talentos do São Paulo. Um deles é Fábio Simplício, que desconta para o time do Morumbi. Rogério Pinheiro não é tão novo assim. Só que mostra a vontade de garoto para esticar a perna e empatar. Para acabar de vez com a alegria rubro-negra, Sandro Hiroshi faz uma verdadeira molecagem e vira o placar. Euforia de um lado, frustração de outro. No início de carreira, o habilidoso Adriano já começa a aprender que no futebol, tudo pode acontecer. A desatenção do time aí, e não deu para a gente segurar a vitória. O nosso time mostrou aí que tem bastante garra e conseguiu reverter. O nosso time mostrou lá, cobre-negra.